É hora de... Desafio Nicky! Vamos lá! Tá pronto pra acertar como vão tirar as botas da Lube? Temos que tirar essas botas! Opção A, puxando! Opção B, se agarrando no corrimão! Opção C, de cabeça pra baixo! Ou opção D, com um removedor de botas! Se você escolheu a opção D... Então, certo! Estamos comemorando! Acesse o Instagram da Nicky! Arroba Nickelodeon BR E não se esqueça de ver mais um Warped na Nicky! Nos vemos em um próximo... Desafio Nicky!